Agora, vai... Mas eu acho que já pode. Ela foi embora nascer de hoje. Eu comprei esse dinheiro, meu irmão. Eu comprei até o fome, ó. Revolveu. Tomou um cafezinho, foi embora. É. Chegou de bom cafezinho, vendeu os próprios pavô. Esse daqui, esse daqui, louco, ó. Tá pensando que vai ficar vendendo natura? Ah, ah, não sei não. Eu pego de comprimir, velho. De comprimir o que, rapaz? Não comprimir. Não comprimir. Não comprimir demais. Não comprimir, não comprimir. Não comprimir, não comprimir, não comprimir. Não comprimir, não comprimir. Esse negocinho aqui, eu tô não adorando. Agora é só danada. Agora é só danada. Agora é só danada, porque o trabalho da vida é pagado. O seu trabalho é só vendendo natura? Não. Ah, por favor. Passe, rapaz. Eu sou danada. Eu preciso de anos. Você precisa de anos sim, no trabalho. Ai. E agora? Que bagagem. Passe, repasse. Ele vai calhar. Ele vai calhar o seu leja, que faz? Vai calhar o seu lejão de casuais? Se calhar ele traz. Eu, por favor. Não compre 33re isso. Assim que a man Shine. E ali tem uma garrilla. Não sabe nem, não sobre. Só sim. Só sim. Eu quero fazer uma técnica, um de nós aqui, com cora e injeção ainda. Quem foi esse servidor marrom que não formou a injeção de ânimo? Eu quero terminar ele agora! Uma prefecação! Não, vocês estão entendendo, eu sou o gestor, o gestor não precisa. Eu quero terminar ele agora! Agora nós estamos mostrando que vocês odeiam alguns gestores, né? Agora, já que é para o bem de todos e para o crescimento da nossa instituição, não é? Pode me entender que eu estou fazendo. Isso aí! Não sabe desse negócio que eu ia nesse jeito nenhum? É isso aí, senhor representador! Agora que o senhor não tomou essa injeção de ânimo, o senhor agora vai aprender. Que o bom gestor tem que estar ao lado da sua equipe, motivando, valorizando, respeitando e formando o trabalho poderoso. Agora sim! Tá faltando alguma coisa para eu ficar mais próximo do servidor. Isso aí! E agora, para essa transformação geral, Cê, para fazer o principal, Cê, para fazer o mesmo designation geral, Mar begins. Música, para fazer o mesmo! Música, para comungo, Mar Prince, Agora sim, eu vou ser muito mais próximo dos meus servidores.